Muitos dos projetos do setor das energias renováveis têm esbarrado no capítulo do financiamento. É pertinente, por conta disso, a otimização da capacidade produtiva das fontes de energias renováveis. Estes projetos, que são extremamente estratégicos, são importantes para a nossa sociedade, eles sejam financiados com base de termos e condições de financiamento que sejam ajustados àquilo que é a realidade dos próprios projetos. Empresas do setor das energias renováveis vêm perigar da sua sustentabilidade e contributo no acesso universal à energia até 2030 devido ao desajuste fiscal. Estamos a trabalhar muito com a FUNAI e o governo e nossos doadores a tentar introduzir incentivos fiscais para ajudar-nos a baixar nossos preços.